O som é claro! Impressionante! E sai de novo o som, né? Falta que sai de novo o som! Falta que sai de novo o som! Falta que sai de novo o som! Ele disse que o som é claro! Ah, sim! Obrigado! O som é claro! O som é preciso! ALEGENDO O som é preciso! Eu vou dar uma pergunta para mim.